E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a Gift Card e colocar cash no joguinho. Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto. Se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Corazão Larapia Corazão Larapia Corazão Larapia Corazão quis dar pra não ir no time. Sou eu não. Ah, eu tô aqui andando um cochilo, tá? Oxi... O time... O, tu vai jogar o cara lá embaixo, é nível 11, pô, deve ter alguma coisa que presta aí, pô. Certeza? Tá bom então, vamos lá. É descanso longo né? Pra poder voltar aqui. É bom, é? Por que que tá tranquilo aqui e eu? De vida aqui eu to de boa. Parece que não briguei pô. Não, não. Parece que eu nem briguei aqui não, hein Bruno? Aqui eu to bem, aqui eu to bem. Oh, Helena, a mãe de Ourim. A mulher mantém a mãe dela amarrada num quarto aqui, espincada. Teve uma mulher em Aracaju que tinha um marido na geladeira há sete anos. Que? Eita porra. Oi, que isso? Vitor, onde você foi, Vitor? Não, todo mundo chegou aí e aconteceu a conversa. Rapaz, velho. E o Zói querendo matar o Alec. Eita, o Alec querendo matar o Zói. Não, tô falando só uma notícia que aconteceu, Padre Ana. Não, tô falando só uma notícia que aconteceu. O Manifesto Comunista tá ali no chão, hein. Tá, né. Ó. E... Ô Vitor, você não quer mudar a build de novo, Vitor? Você quer o quê? Cadê irmão? O que é que você tem aí pra mim? Diga aí. Olha... Olha a minha inventária. Tem duas adagas lendárias aí, ó. Duas adagas lendárias? É. 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 É, não. É, não. Eu quero trocar. Faz um assassino aí, vidaga de duas mãos e... Uhum. E vai, né? E tenta. E aí? Peraí, velho. Vamo, vamo ver aqui, né? Entendeu, Vitor? É. Vou usar as duas na mão aí e... Pelo menos vai ter a eternidade. Fora isso aí, você não vai ter nada. Mano, também já, porque eu vou ter que virar assassino mesmo, ó. Peraí. Peraí. Ó, e tem uma roupa leve aqui também. É. Você tem roupa leve. Ah, essa daí dá destreza já tá bom, né? Ou não? Essa aqui, deixa com o Zé Menino aí. É, já deixa com destreza, né? Tô com dinheiro aqui pra gente fazer umas play. Ó, vai lá, Vitor. Ó, envio pra você, ó. Obrigado, é bom. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. João Sussu Arana. Obrigado. Duas adagas. E agora, Ibura? Sai daqui, ó. Já roubaram a mãe dela. Porra. Não tinha nada nessa mulher não, bora. Ela, ela tá presa aí, morta. Os caras vão deixar pertencer. Aham. Lá damos demais, velho. Ô, louco, véi. Meu Deus, véi. Vou ter que virar assassino de novo, Ibura. Cara, olha a jornalista aqui, ó. Olha as adagas da porra aqui. Olha ela aí. Peste. Me diz aí, um vendedor bom aí pra roubar os itens dele, pra poder fazer a build. Que eu tô com pouco dinheiro. É o Saul Blaine. Ele é bom. Tem uns caras aqui pra brigar aqui, ó. Tem dois ladrão aqui, achando que a vida tá ganhando. Tem dois e vinte e oito de vida aqui, Zé. O buceta brota do chão, véi. Pô, demais, né? Assassina proposta. Vou virar o Alec, vou não. A mãe é pior ainda, véi. Eita. Chamando a cara dele aí, já vou... Ah, a mãe é pior que a filha. Ela falou que a gente pode ir embora, que... Chamando a cara dele aí, porra. Tomar no cu. Tá falando com o morto aí, burro? Tava. Ela disse o que, hein? É, então. Ela que tentou matar a própria filha, porra. A Ourin. Normal, a gente vê muito não, véi. Porque ela que queria ser a escolher de barro. Quer brigar, Zé? Nem vê muito não, véi. O povo já explodiu? Vamos brigar aqui ou não? Brigar com o velho. Tchau, velho. Brigar com o velho, amor. Vamos brigar com o velho, amor. Eu não sei nem onde lutar. Vai, Zé. Vira agora. Não tem nada aqui, véi. Rapaz, já vou... Tenho medo de ele fazer um civito e jogar aí. Vou bater uma mulher aqui, ó. Eita, porra. Ajuda aqui. Então, já vou... Tem parável, né? Não. Não. Só tem um. Embaixo do inimigo, tô mal dando. Põe daí. Pô, eu tirei uma iniciativa? Ahhhhhhhh. Ahhhhhhh. Ahhhhhhh. Aaaaayah. Tem um cinza aqui. Não, não errou. Arrrago, já não deu de um cajão. Uhuuuuuuuuuuu. Ateceu. Oiga assim. Tô vendo a mãe empurrando o vídeo Justamente isso que eu tô vendo bagulho Tomou nó? Na costela É que eu tô em casa É que eu tô tranquilo demais Eu tenho que virar ladino ali Vai ter que virar ladino É, eu peguei, eu peguei Primeira vez que eu peguei item boa aqui, não é foda Traga ela fora não, né? Pra entregar os itens dela Eu não tenho nada, não é? Nunca tem Pode jogar fora não? Não, não, você vai desperdiçar o negócio Ah? Pode jogar, pode jogar Ah, vai Caralho, hein Ela é forte, ó Pesadinho É uma curva Até derrubaria Matou a menina aí Taquitonhada da porra Meu irmão, que chapuletada do caralho, chabu Pronto Eu virei Olha agora, hein Eu vou ter que brigar com esse cara Ah Tem que dar lá, tem que dar, tem que dar, tem que dar Pode passar, pode passar, vou passar, vou passar, vai, pode passar Posso? Vamos lá Vamos lá Pode passar aqui Olha lá, hein Vou ter que dar aqui ó Olha só, hein Ah! Deu um na parede, pô. Tem porque eu tava muito puto. Tá certo. Tá bom então. Caralho, velho. O cara, pô. Mataram aquele do mundo? Um leve da perra. Tem que ir lá no rio lá ou tem que ir lá? É, tem que voltar aqui que eu vou ter que resetar minha build aqui, velho. Esse bicho é uma fralde, velho. Esse bicho é uma fralde, pô. É a primeira vez que eu peguei de dourado, pô. Quero usar. Foi, foi, é. 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 Ó. Já vô me deu dois hitos de dourado, pô. Tô até emocionado. Foi. Acabou. Mandou a Junior. Mandou. Tá bom. Mandei. Ó. Tô preso aqui. Ai. Grande imagem. Travessura. Auxilio Subduque. O que é isso aí? Eu acabei de ler um bagulho aqui. O Extras do assassinato. Ah. Meis cemoneira minha fé permita, Sandaca. Marcanar. É a nossa testemunha sacerdote oficialmente. Com ela eu morro do seu lado, e você do meu. Eu ofereço sua barriga cheia de carne, para que eu possa rasgá-la. Caralho. E bem, eu vou a guia, vou a guia que eu amei. Machamu, você ama meus segredos e ainda não sei como você não nos deixa casar no Templo de Malta. Tá complicado esse tempo. Oh, minha brilhante granada rubi, eu amei todas as verdinhas selvagens com você. Que haja muitas décadas mais e muitos estimezinhos e machazinhas. Vou ver. Vou ter que... Ih, os caras se esfaqueou aqui pra casar, arrancou a bucha um do outro. Que isso, velho? Falando de criança... Você. Ei, Burra, você lembra onde que a gente tava mexendo no negócio da pressão d'água? Lembro. Onde era mesmo? Que a gente não chegou a ir lá, né? Até chegou, já. Eu quero saber o seguinte, velho. Masmurra... Eu quero saber quais são as armas boas aí pra pegar, né? É então. Você falou que fugiu com os esgoto aqui. Então, tinha uma quest lá onde a gente tava que mostrava onde ele tava movendo. Onde é que tem um arco aqui bom pra mim, meu companheiro? Ele pega duas facas pra brigar de arco. Ô, Zanfa. Mas aí também, o cara tem que bater de novo. Zanfa. Tá de dar bravinho pro cara de escuro, Zanfa? Oi, o que que é? Eu tô bravo? Eu tô cantando aqui de... Ô, Zanfa. Tu tem uma luva que deixa de escuro. O cara 18, né, velho? Manda ela pra mim aí. Você tá mais ou menos, Zanfa. Ô, Zanfa. Oi. Você tá meio louvido. O Zanfa não voodou, velho. Ô! A cidade tá sendo destruída. É sério isso? É, eu acabei de vir aqui na cidade. Tá tudo sendo destruído aqui. Deixei de devorador de medo no meio da cidade. Tá bom. Eu tô aqui, tá? Olha aqui, gente. Qual por... Qual... Ah, no... No portão do basilino. Olha aí o tanto de devorador pelado. Ah! As pessoas estão aqui. As pessoas que viraram isso aí, não foi não? Foi! Ei, Jabu. Meu Deus, velho. Fudeu demais, velho. Cidade inteira virou isso aqui, velho. Quando era que eu ia mudar de build, né? Não, vai lá. O Vitor veio aqui. Meu amor. É agora. Deu muito, velho. Eu nem posso fazer nada nem passar o turno. Ah, não tá no meu turno, não? Ah, não, 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 não. Meu irmão, tá todos os guardas da cidade. Passem. Depois, em minha vez, velho. Não tenho nada a ver. Cheguei agora, velho. Esse é o Zanfa, velho. Eu não. Eu vim aqui, velho. Você tá sendo destruída, né? Coisa minha. Fiquei a peixe, velho. Olha o sugo aí, ó. Mano, acabou de passar um Ralfling ali no meio. Tranquilão. Uou! Ah! Parfoi, nem ligou, Zanfa. Que panada. Vou matar o... Vou matar o... Ô, Zanfa. Vai matar o Madfly ou o... O vigia? Peraí. O canto de guarda. Passaram embalaram na... Caraburo, pai! Caraburo, pai. Peraí. Tá aparecendo mais bicho. Bicho, o meu é um vigia de aço aqui. Mano, eu acho que... Eu acho que todo mundo aqui um dia foi... É infectado e tá se transformando, velho. Bicho, os vigia de aço tão maligno, pô. Os vigia de aço trabalham pro cérebro, velho. Debora. Os vigia de aço responde se você falar com eles. Eles sempre falaram que trabalham pro cérebro. Todo mundo é amigo agora, velho. Ó, tem uma mulher ajudando nós aí, ó. Olha aí, ó. Pô, velho. Na moral, o Zampa, velho. Tá tudo bem, velho. Ô, 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 ô. Vocês que mataram a mulher, velho. Ninho, ninho, ô, velho. É mudar de vida, é virar ladrão, velho. Morreu alguém aí, velho. Nesse processo. Foi um civil. Morreu. Bicho aqui, ó. Quer ajudar você. Au! Pode ajudar aí. Oh! Oh! Precisa ir não, né, velho? Agora você... Meu amigo, os Mind Flayer estão pocando todo mundo, uma vez só, velho. Não, Debora. Só para entrar bem. Rapaz, todo mundo é boyzinho desses caras. Bazanfa. Oi! Eles aí são os Mind Flayer que trabalham pro cérebro e não pro imperador. O que você foi fazendo em Portão de Baldur? Ele falou portão de não sei o que. Entende porra nenhuma. Cortando o Basilisco. No Basilinho, mano. No Basilinho. Deixa ele. Ih, todo mundo vai pagar. Ah, mas tem muito guarda aqui. Pode ficar tranquilo. É tudo a mim com esses guarda aí. Então, os guardinhas do TAN saíam que tá sendo bodagem. Ó, o Carnesal atacando com as garras. Tá muito bom, velho. Como é que é que é isso? Não se senta com as garras. Não se senta com as garras. É o rapaz do... Vamos ver o que o Portia tem a dizer. Ela tenta se encolher aqui. Quem tiver golpe elétrico, use. Paladino caído, ancião ladino cavaleiro. Eu tenho... Eu não tenho... Eu acho que eu não tenho ideia pra isso não, Doshi. Você tá falando essa porra. Já faz um tempo. Vamos deixar essa merda aí, velho. É, velho. Eu vou ter que ir pela justiça, velho. É pela justiça, meu irmão. Um paladino caído. Um paladino caído. Tenho que ir pela justiça. Você vai fazer o que, Vitor? Caramba. Foi o que eu ouvi mesmo, pô. Um paladino caindo e disse, vou ter que ir pela justiça. É. Ô, Vitor. Primeiro assalto que você fizer, você vai... Meu... Você mata inocente pra caramba. Por que você vai ser paladino? Não, inocente não. É boa. Calma, tem que ir no... Nossa, o tamanho da explosão. Sim, né? Nossa, mãe. Se bater nele aqui, será que importa, não? Tô imóvel, velho. Tá com um de vida? Aí, vai explodir, velho. Meu Deus, velho. Quem bateu, velho? Meu Deus, matou os vilarejeiros tudo, velho. Quem bateu aqui? O Vitor. Matou os vilarejeiros. Muito burro, velho. Não é possível, velho. O que é jogo mais de vc? Você é um artista, velho. Ah, o cara me deixou morrer, velho. Até um artista narco, velho. Morreu no meu pé aqui, ó. Morreu no meu pé, coitado, velho. Beleza, Bansi. Esse mesmo. Vai me roubando aí. Não, só 50 de gol. Só para pagar a passagem para... Vira a briga! Vira a briga! Olha o som de Mind Flayer! Mind Flayer! Oh, velho. Vou virar aquele paladino cai de lá, velho. Abô! Abô! Não tem paladino, você não tem... Não, tá, não. Bum! Eu te dei duas daggers, Vitor. Bum! Você tem cara com as daggers, Vitor. Duas lendárias. Os guardas estão me atacando, velho. O Jabu. Ahn. Sabe o pior? Espera aí, por que os guardas estão me atacando? É que ele realmente vai ser o paladino caído. A gente vai ver ele estirado do chão muitas vezes nesse jogo. Então, ele não tem anel para isso. Não tem roupa para isso. Mas eu não tenho nada! Para nada faz é tempo, Jabu. Duas daggers. Duas daggers. Gente, os guardas estão me atacando? Não sei por que, não. E agora? Eu mato os guardas? Ô, moço, eu vou fazer a votação, velho. Ô, Léo! Cadê o Léo? Léo! Vitor, você mata inocentos, Vitor. Até os gordinhas estão lhe batendo. Eu acho que deve ser porque o Vitor matou populares, vilarejeiros ali. Não, brincadeira, pô. Não matei populares não, pô. Foi uma explosão. É, batou só os que ninguém conhecia, né? E agora? Ah, fazer o que, né? Gasta o Rampi Mario aí. Esse Rampi Mario já foi. Qual é o tempo, meu amigo? Acabou-se. Você vai ter que matar, Zanf. É tudo puro. Eu vou meter um paladino caído aí, velho. Não, mozão. Mate só os guardolas. Guarda beleza. Sai o punho de flomejante lá do... Punho, né? É, né? Eu vou meter um paladino caído aqui do Dosh, velho. O Dosh falou isso aí. Que paladino caído? Ajuda aqui, filha da puta. Você matou inocente e os caras estão me batendo. Ô, Zabu, aquele escudo lá, hein? Fez o quê, hein? Não, filha da puta. O guardinha da verdade, velho. 5 mil tá na sua mão. Não, Zabu, eu pago 4 mil, Zabu. Zabu. Fala, meu parceria. Com 4 mil na sua mão, a gente resolve aí. 4 mil? É. Você tem 30, né, Vitor? Olha, boa. Aí, aí, foi o seguinte. Venda no NPC que eu compro dele, velho. Tô brigando, tô ajudando o Zanfa aqui. Calma aí. Meu irmão, tá dando o dó dos guardinhas da cidade, velho. Não, a armadura a gente arruma, pô. Ô, Zanfa! Ô, Zanfa, tem alguma armadura aí sobrando aí, velho? Tem, não, velho. Tem, não. Tem, não. Tô vendo essas tuas armaduras onde, velho? Acho que eu tenho, Vitor. Acho que eu tinha. Acho que eu tinha. O Vitor, o Zanfa roubou. E eu roubei o quê, Vitor? Eu roubei, eu roubei, eu roubei. Quanta armadura que você tá aí? Olha, olha, olha. Eu não roubei nenhuma armadura sua. Eu tenho uma armadura pra você, velho. Tem, aí. Eu devoltei também a armadura lá. Mas, Vitor, devolve as duas facas então. Eu devolvo, Zanfa. Aí a gente ia bater aí no escudo, né? Não. O quê? Era a minha, Zanfa? Ah, não. Beleza. Manda aí, Doshi. Beleza. Beleza. Fica aí, então. Uma hora você vai morrer. Você sabe, velho. Meu irmão, quando ele acha finalmente uma build que ele for um real, ele acha que é uma melhor ideia mudar, velho. Uma hora você morre. Ah, eu roubei aqui. Eu roubei aqui, meu irmão. Eu tô tranquilo, velho. Vou pegar o tiquindinho ali, tiquindinho. Eu roubei, né? Calma. Vamos ver como é que tá aí a mesa econômica. Eu tô meio ruim de mim, né? Tem um lugar aí que tem uma capa que se você tiver invisível... Oh, Zan. Invisível não. Se tiver... Como é o nome? Pra trair eles pra cá. Escondido. Você diminui em um a chance do crito. Tem um ali. Tem um aqui, ó. Um monte de inocente aqui. Inocente, né? Exatamente, Lugão. O APM entrou de greve aqui em Balduro. APM entrou de greve, fizeram entrar em greve. Porque mataram todo mundo, velho. APM entrou de greve pesado, velho. Hum, vai morrer inocente, viu? E não é pouco, não. Olha, eu já vi aqui, Doshi. Armadura... É... Arma de uma mão, né, velho? Arma de uma mão, né? Tem uma arma de uma mão aí, Iburo? Tem uma espada de uma mão aí, tranquilo aí? Eu tenho. Agora. Agora, Iburo. Aquele escudo aí. Iburo. Isso aí, Vitor. Quatro milhas. Não, aí é foda. Eu só consigo pagar três e quinto, né? Não. Iburo. Iburo. Paladino sem escudo, Vitor. Paladino tem que ficar com uma espada na mão. Que bom, Iburo, velho. Meu irmão, batim no guardinha sem querer, Iburo. 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 Vou falar o seguinte aqui. Manda um escudo aí pra mim. E aí, a gente vai ter que ver um negócio aí, velho. Vitor, o Paladino doido é com uma espada grande lá, pô. Não, mas vou uma espada de uma mão só, Bonso. Então tá, eu acho que tem duas adagas aí na sua mão aí, que chandona, tá? Enquanto todo mundo estiver aqui, vai começar. Enquanto todo mundo estiver aqui, vai começar. Pesado demais aqui, Zão. Arma que já vou... Não, então a mãozinha que ele me deu é adaga ou... Eita, porra. O... O... Ralo. Matou o inocente. Pô, tem que ser duas mãos, hein? Tem que ser arma de duas mãos, hein? Tem que ser arma de duas mãos, veladino. Eita, bilóia. Consegui. Matou o inocente ou não? É mesmo, espada curta. Caralho. Essa aqui que é adaga. É mesmo. Espada curta. Uéiu! Uéiu! Tô usando aqui, meu jabô. Beleza, velho. Eita, bilóia. Jabô, tatu aí. Tô. Não quero ajudar um amigo não, meu. Já deu zampa aqui, tô indo aí. Não, eu agora vou ser moço menino. Ô, jabô. O quê? Cadê? Tô aqui no acabamento. Vamos conversar sobre esse negócio de arma, esse negócio aqui. Quase o milho, hein? Não. Tá certo, jabô. Eu vou devolver isso aqui pra você, tá? Aqui, ó. Enviar pro jabô. O que eu tô usando, espada pequena aqui, tá? Tá. Tá, e agora manda quatro mil. Não. Pô, jabô. Tô liso, velho. Você tá devolvendo os itens pro dono. Não. Tô devolvendo um item, porque outro eu tô usando, tá? É que eu não quero soltar esquivão até inocente, velho. Você tem o quê de arma aí? Vem aí. Bota aí no inventário pra ele ver. É legal. Deixa eu ajudar o Ibura. Pode ser? Tá foda aí, velho. Posso ajudar o Ibura aqui? Não, pode, pode. Vai lá. O que o Ibura arrumou aqui, hein? O Ibura arrumou problema de novo, velho. Ó, os guarda tomou uma encrenca aqui no fundo. Aqui, ó. Ó os guarda no fundo. Primeira maga, Josefina. Fica tranquilo. Vou só escapou espada de uma mão mesmo, ô meu amigo Doshi. Ô, Zanf. O que foi? Tô esperando o Jabu aqui. Jabu! Mandou já o item aí, então. Ô, Jabu, os tempos estão em ritmo de carnaval aqui, vô. Jabu! Shhh! Jabu! Buu! Vitor, tô... Tô ajudando os amigos aqui. Mas aí manda um escudo, velho. Manda um escudo, velho. Ô, ô, Vitor. Você não entendeu? Baldur's Gate inteiro tá sendo destruída, velho. Mas aí, como é que o Paladino da Justiça vai chegar, velho? Com o negócio aí. Que justiça? Qual? Paladino da Justiça, velho. Paladino da Justiça. O cara rouba. Mata inocente pra roubar. Jabu, eu tô me redimindo. O Botafogo me fodeu, Vitor. O Botafogo me fodeu. Bicho, tem um inocente aqui no meio, Jabu. Aproveita. Já escolhe o Paladino doido lá, que não tem fé, tá? É, né? É o Paladino Quevedo. O cara entregou uma criança pra assassina matar e quer ser Paladino agora. Porra. No final da vida se converteu. Foi tanta coisa. É, é. No final da vida quer se converter. Dimas, primeiro vida louca da história. É ele. Não entendi, não. Ô, Jabu! Eu tô... Caralho, velho. Desde cedo aqui, ó. Primeira vez que eu pego o item bom. Eu quero trocar de vida que ninguém deixa, né? Não sei o que. Vitor, a gente tá brigando aqui, Vitor. Mas então, Jabu. E eu? E eu? Ficou onde nisso aqui, velho? O Cabo me errou deitado, pô. Tem que ficar grande aí pra bater nesses caras. Aí é foda, velho. Eu tô aqui esperando. Olha aí, Bruno. Bicho, tem um inocente entre nós ali. Cuidado pra não bater no inocente, velho. Por favor, velho. Ô, ô, Zanfa. Tem algum elmo aí pra... Pra... Pra os amigos aí, né? Nooo... O Zanfa queria fugir, velho. O Zanfa queria fugir, cara. É... Ninguém entendeu. Ele clicou ali pra fugir, velho. Tem que ver aqui, velho. Porque tá feio aqui, velho. Ô, o cara quis fugir. O F-Breaker não consegue, não? O F-Breaker não posso ficar invisível, velho. Tá na besta de alguém? Tá, não? Bora dessa porra aqui, velho. Quer brigar mais, não. Será que eu posso jogar aqui? Eu não sei que briga vocês arrumaram, velho. Posso, não. Os caras querem deixar não entrar aqui, não. Não é que eu fujo dessa briga aqui, velho. Eu quero ter uma palavra. É mais fácil de... Donar alguma arma... Que... 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 Eita porra, Renabu. Apanhei, viu? Apanhei um pouquinho, viu? Apanhei um pouquinho, não. Paguei muito. Caralho. Minha legge que me errada deu pra ele. Caralho. Tem uma arma. Tem um item aqui. Top de linha. É demais. É demais. É demais. Tu é bom, porra. Tu é bom. Caralho. Vou botar um pouco em mim aqui, velho. Oh, mano. Estamos pensando aqui, ó. Acabou. Tô achando que eu vou ter que abortar a situação lá. Tem que virar ladinho mesmo, ó. A dagueira. Meu Deus. Olha o arma aqui, ó. Adicione seu modificador total de defesa pra sua classe de armadura. Acabou, Daguinha. Mano, vou desligar essa bosta, velho. Tá play da porra. Tá estilado no quarto, essa merda. Eeeeee, Jabou, tá mutado e mutado. Ah porra. Não, então, vou ter que mudar a build aí, ó. Eeeeee... Agora, meu parceria. Cadê vocês, velho? Vocês não brincam não, né? Portão de Baldur. Mas acaba com ele, porque eu estou vendo aqui os itens. Já só vi brigando, velho. Fazer o que, né, velho? É mais forte que a gente, às vezes, né? Tranquilo, irmão. O que eles têm aqui pra gente? Ô, Zanfa, tu não tem uma luva aí que dá destreza, né, velho? Ô, Vir, não tem não, velho. Não tem não. Como não, velho? Não tem, amigão. Não tem. Pau no cu. Zanfa, tu tem, Zanfa. Não tem. O que você quer com luva? Você é paladino. Mas eu tô com os itens aqui pra virar ladrão, Zan. Paladino não mexe com luva, não. Paladino reza. Eu tô vendo aqui pra virar ladrão, Zan. Ô, pô. Maria! Beleza. Entendeu? Alô? Eu quero que você esteja esperando Você está mais ou menos do que o fio Que caminho está lá antes de mim? Não se preocupe se eu for Nice Porra Eu estou pegando aonde velho Desgraçado Ficou com um DHP velho Desgraçado Nossa velho Ingressa Quanto quiser A hora que você quiser A hora que você quiser Olha aí Ô Zanfa, se a luva aí não interessa E o... Ô Zanfa Já falei, Vitor Essa luva eu uso Mas usa para que velho? Para roubar Ah que roubar Zanf, vamo acabar com esse negocio né bai E acabar com o que? Eu vou roubar essa tua louva Zanf Não vai, não vai, vou mandar pro acampamento Tudo bom gente? Fala streamer Tudo bem Zanf, há quanto tempo meu querido Quem ta ai? Quem será? Quem é? Ó o Luffy ai ó, boa noite Luffy E ai meu amor? Vem, voz linda Ô Zanf, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu to com uma duvida já tem um tempo Não tem tanto tempo assim não na verdade, é mentira minha Mas assim, eu ouvi dizer Que tinha um amigo Que tava Precisando de súplica Pros outros amigos na verdade E tinham que suplicar pra esse amigo Eu não vou citar nomes aqui pra não gerar um certo desconforto E esse amigo Ele tava tendo que ser suplicado Pros outros amigos pra poder jogar Assim, sabe? Pelo amor de Deus Vem jogar com a gente um jogo ai e tal Não sei o que Ah E ai eu queria ouvir a sua opinião Que que você acha de uma coisa dessa? Tem que dar uma facada na mulher Luffy Porque é me... O que que você acha de uma... Do uma... Pera... 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 Vamo lá né velho Antes de qualquer coisa ai Ô Luffy Ô Jabô Vamo ver esse negócio ai Vamo ver Vamo botar ai esses itens pra fora Vamo ver se eu vou ser ladrão ou vou ser paladino Vamo ver se eu vou ser ladrão ou paladino Vamo ver se eu não tem um escudo ai pra vender? Acabou Vamo lá no acampamento hein Burá Vamo lá no acampamento hein Burá Vamo lá no acampamento Tem que se humilhar né velho Tem uns cara... Tem uns cara que reza muito Ô Luffy Se o cara... Se o cara rezar muito O cara chama ele tranquilo entendeu? É então... Porque aparentemente precisa suplicar demais Eu tava sabendo até que os cara iam contratar aqueles avião que puxa a faixa Pra passar na frente da casa da pessoa Quase falei Não é pra falar né Vamo gerar um certo desconforto nesse ambiente Eu queria saber o que que você acha disso Ah eu acho que... Eu sinceramente não sei Eu não sei te responder Você não sabe? Mas se fosse você assim Que tivesse que suplicar pra galera Pra alguém jogar? É... Muito assim Tipo demais Pelo amor de Deus Joga comigo Depende É mulher? É mulher? Eu sou mulher? Eu sou gado Você é gado? Mas é muito ou é pouco? Eu fico lá Ai meu Deus Volta É horroroso Demora um tempo pra acordar Tranquilo demais Mas e aí? Cadê aquele escudo lá já? Buu! 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 Que escudo velho Você falou que você vai ser ladino Não, mas peraí Você já foi um cara melhor essa É, eu sei Não mudou né velho Se você rezar e tiver um carro de luxo Que... Que isso Peraí velho Ele não tá acusando nem eu não É você velho Eu? É Né? Por que? Mas o cara tem carro de luxo Ah Zanf Cê ainda tem um Astra? Ele tem um BMW viado Cê tá de BMW Zanf Que mudança de vida da porra? Eu não tô entendendo Que que é isso? Vão falar mal de mim aqui Não, eu falei que tinha um cara Eu falei que tinha um cara Eu falei que tinha um cara Faleu! Obrigado pelo vigésimo sexto mês Não, isso era uma coisa que chateava um pouco os outros amigos entendeu? Tô emocionado com essa dica aí Eu corta pra jogar um Codinho Pra você ter uma ideia Então eu conheço Certo, mas aí E aqueles item lá velho Peraí 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 Vamos começar aqui Tem que mudar o negócio aqui Tem que mudar o negócio Cadê? Tu disse que tem um arma aí pra mim? O arma dos amigos? O Luffy sem intenção nenhuma deu uma baguada no amigo velho Eu vou embora Porque eu vi que a amizade ela já foi restaurada Já foi embora Luffy A gente tem uns cara aí que fica se humilhando pra jogar com o cara Desar dezoito Pois é bicho Aí chegam os caras e chega Vão jogar três e meio e tá um Então É Eu tô sabendo um negócio desse Eu achei meio chato Você não acha Jalf? Vem Assim Se o cara Se o cara fosse humilde Sabe Andar de HRV Essas paradas Ok né Essa armadura aí é boa Olha aqui Olha eu Aí não dá vontade de jogar mesmo não Mas você tá andando de carro de luxo Zafa? Não Eu não Mas tem gente Vamos resolver essa bronca aí Jalf Cabo Cabo Ó Eu vou fazer o seguinte Como a amizade já foi restaurada A minha é uma BMWzinha véia usada Não Não existe isso não Osanfa Não existe isso não Enviar pra Jabuzinha Cabo Já tá na sua mão Você paga IPVA A burra Tá aí já Então não é tão velho assim Manda aí o O elmo O escudo O escudo aí O bicho é um gênio véi Onde o cara foi pujar e sair pô Tu paga IPVA Pago Então não é velho A vida A vida A vida é simples de você entender Essa daga aí nessas coisas Então Essa conversa é de anão meu cara É velho Eu tô usando a daga Jabu Nessa aqui é espada curta Jabu Você mandou o que véi É tipo um renegade de luxo Não Se fosse um renegade você tava preso em algum lugar Cadê os quatro mil véi De novo Vem no seu inventário aí véi Pera aí Os quatro mil já tinha Jatinha seu cu Ô Uber Black Pera aí pô Quatro mil já tinha Mas beleza É beleza Vou confiar aí Porque né Não tá tranquilo demais Mas vamos lá Peguei né Fazendo negócios aqui Chega a 20 mil de Gold Não É o velho Logue aí Ô oi Moura Tem um Elmo aí pra gente Elmo Tem É o que? Vamos ver aí Eu vou virar Paladâncio véi Paladino Paladâncio Pera aí Pera aí Eu tô fazendo uma luva também Mas tu vai ser paladino com aquela faca Essa faca é legalzinha por enquanto né esse bicho é uma fraude esse bicho é uma fraude o Zanfa tá andando de carro de luxo não, tô não, mentira não, tá não, quem tá sou eu a moral Zanfa e o pior é que quando você era um cara que andava de jeito comentava de história aquele cara que mas eu ainda, peraí, mas eu ainda falo de história e eu já falei eu só não fui burro de comprar um kiwi porque de dinheiro foi mais ou menos a mesma coisa quem é isso, velho tem gente que é doida e gosta de porra, vou comprar um kiwi um renegade, vou comprar um gol eu só sou menos doido com o dinheiro que você compra um gol você compra uma BMW, anda? você tem que começar a usar os lojistas você sabe que isso não é um problema, né? dependendo do ano, compra só não paga o seguro mas comprar, você compra ah, mas seguro isso aí é coisa pouca você sabe que você põe na mão de Deus e o K1 anda você põe na mão de Deus qual é, velho rapaz, velho tu é doido você já foi um cara diferente eu vou deixar vou deixar você jogar um beijo não, não, beleza mas eu não não tenho essa não eu sou a mesma pessoa eu sou a mesma pessoa eu sou a mesma pessoa você tá mudado eu tô com um negócio aqui muito doido você quer quebrar o baú, Jabu? que merda é essa? oi, alguém tem uma capa aí capa, capa é... não sei lá, vamos ver tem um bagulho lá no subterrâneo lá nos esgotos que vem de uma capa que se você tiver escondido obrigado diminui o crito eu vou separar dentro, velho eu vou fazer a mudança aqui radical tá sim, velho radical, velho DOSH é agora, eu vou DOSH olha agora, velho no final do jogo o cara vai ser paladina o que foi? não, ele falou que é agora, é agora a classe é agora mas no final do jogo ele virou e se torna paladina ele fez tudo, Zanfaro e nada deu certo nada eu vou te fazer uma pergunta tu duvidava eu não pronto vamos lá já estamos aí já vamos lá pega paladino caído ancião beleza paladino ladr... peraí paladino caído como é esse paladino caído aqui? paladino... peraí peraí calma isso aí não vai não com o ladino ladrão de cavaleiro de batalha isso aí esquece o resto eu quebrei tudo isso aí já fui já tá aí agora vamos descansar não? é bom ancião aí eu vou lutar contra a escuridão, velho meu deus do céu irmão é isso aí a minha força ela vai pra 18 natural por causa do negócio aqui qual era o que eu tava aqui? era por causa da... era a massa que eu tinha pego, hein? bicho peraí você pegou uma massa pra usar? então já vou... então devolve aquela arminha lá não, não, não vou pegar aquela arminha lá que é melhorzinho não, não já vou, já vou, já vou, já vou vou devolver vou devolver a massa afinalmente nós somos amigos é bom aí o que que ele falou aqui, ó bota aí 16 de força vamos ver a habilidade do bicho aqui, né? 16 de força 16 de destreza doidinha da parte bagunça do caralho, velho como é que eu vou botar 16 de destreza? ele tá confusando o pano, cavalo calma 16 de força 16 de destreza carisma 12 ai, velho é, eita confusão da peste carisma 12 inteligência 12 meu irmão confusão da peste sabedoria 10 que constituição, velho eu sei, o Davos eu não quero ficar amigo ô, velho o Dosh ele faz tralcentas lives que ele tá dizendo a mesma coisa ele botou um bloco de nota ctrl-c e ctrl-v, meu irmão cadê o Dosh, velho? cadê o ouro durante a upagem? ô, Dosh, velho rapaz, e se corrigiram e saírem desse espécie de correção recente aí? pois é, eu tô achando que corrigiram e saírem ô, Dosh, velho ô, Dosh, meu velho eu tô achando sinceramente que corrigiram porra, velho que merda não tá dando mais pra roubar, velho ô, Dosh, velho ô, Dosh chegou falou o negócio e disse nada, né velho apertou aqui ele falou tudo aqui ele foi embora ele foi embora disse aqui e acabou isso, né? corrigiram o bagulho, velho no lugar de vida vai ter defesa aí se eu apanhar, fodeu, né? é isso aí, grudinho não, então, acorda não sei se eu vou usar aquela porra dessa maçanetazinha essa maçanetazinha não essa massinha não, velho me merece é, velho vou usar essa massa aí essa massa aí e vamo simbora, né velho vamo ver aqui o que a gente tem, né? dezesseis aqui, quinze aqui mas ô, ô, Dosh vamo lá Dosh passo a passo fala comigo vamo 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 fazer do jeito que cê falou que é de fuder tem uns cabos aqui no arpa ainda, velho não, eu tô querendo que o Dosh fale comigo eu vou dar até vip a ele aqui, ó barra vip Dosh Dosh vinte e o palco não sei interrompir eu só não lembro que no fim do dia, pô ele continua sendo o SMzinho ô, Dosh, vamo lá entendi, vamo lá o que cê quer que eu faça? o que você falou aqui pra mim, ó você chegou pra mim e falou você vai ter que colocar dezesseis de força força dezesseis eu tô não consigo colocar dezesseis de força agora destreza não não, calma mas aí tem gameplay ele disse que tem que ter não, mas eu não tenho que colocar sabedoria aqui mas pera aí é a build do cara é a build dele aham a build dele, ó força dezesseis destreza dezesseis carisma uma doze inteligência doze sabedoria dez entendeu? eu tô aqui esperando você eu também tô esperando cadê o Dosh? beleza, aí o que que eu posso fazer? eu vou pegar aquele status que dá dois aí eu boto um em cada correto, Dosh? aquele menino lá que dá um pra lá e um pra cá, né não? calma, vamo ver Constituição deixa dez Constituição deixa dez é o que disseram aqui eu tô eu quero falar só com Dosh, calma Dosh vamo lá vamo lá Dosh, Dosh do jeito que tá aqui eu posso dar play, né? Dosh posso dar play, né? posto, né? deixa tudo par não, mas peraí como é que eu vou deixar par? o que foi corrigido é que quando você resetava o item e no caso resetava a build um vai ficar sobrando, Dosh e aí? o jogo bugava, entendeu? e aí? tem um ponto sobrando aqui, Dosh e aí? eu vou botar esse ponto aonde? Dosh, não tem como deixar tudo par duro aqui assim o cara já foi patrulheiro o cara foi patrulheiro o cara foi patrulheiro cinco mil? não, ele começou com guerreiro carisma, né? foi pra patrulheiro depois ele virou assassino ladino monte vamo buscar essa porra e agora paladino o bingo não erra não, Alexei Alexei e o bingo nunca erram, velho vai ficar sobrando um ponto, Dosh o jogo tá onda, velho eu não vou usar massa não, pô vou tirar vou usar espadinha safadinha sumiu, velho sumiu meu dinheiro aqui, velho dá reload aí cadê o dinheiro? eu tava sem inventário, burro aonde? olha ali na esquerda como é que eu divido? como é que eu divido meu dinheiro? separar, botão de separar dá reload aí porque eu não vou aguentar ver meu amigo nessa merda aí não, velho carisma acho que dá muita risada deixa eu ver o que ele falou ali deixa eu ver aqui coloca na constituição deixa tudo ir par coloca no carisma coloca esse ponto aqui no carisma três no carisma, né? esse aqui, né? do jeito que tá aqui, né? Dosh, Dosh posso dar ok, né? ô Vito isso, vou dar ok eu era pra ter 18 mil aqui, Vito mas beleza pô, eu tô mexendo no boneco aqui como é que eu vou roubar você? posso, confirmei ó, tá confirmado, Dosh vou par o nível aqui, Dosh aí vamo ver e agora? nível 2 o que é que eu faço? porra ah, parar de não tem tanto e skill que Vito não vai conseguir jogar, né? não, mas não resolve aqui e aqui ó tem skill aqui que eu posso jogar com zampa olha aí deixa eu ver meu deus agora eu vou poder carai, véi ai, o que é isso aqui? mas você colocou o paladino ruim, né? não, sim, é um maluco, meu irmão estilo de combate vamo olha aqui, estilo de combate hein, Vito defesa Vito peraí, calma calma aí, calma aí, calma aí já vou, já vou estilo de combate qual estilo de combate, Dosh? eu sou um otário? eu sou um otário? eu sou um otário? defesa defesa ai, isso aqui eu escolho qual, Dosh? isso aqui é tudo que eu tenho é meu, né? ai guia preparar magia esse aqui é o que? pare, né? isso aqui é o AG quando chega nos caras ai o cara mete um ué, pare mas dois é resistente? meu irmão, ué é isso? escudo da fé mas isso ai, ô Zan esse buff é até dormir ou é pra sempre? todo dia Dosh ai! isso aqui é o que? heroísma torna você imune, ó carai tem dor quanto aí, Zan? destruição cauterizante, velho dano de fogo só posso dar o que? do jeito que tá, né? pode dormir não? sem mexer falta aceitar pronto, aceitei bora, Dosh diga mais ai meu amigo o que que a gente tem aqui? voa, voa aonde? só aceitar? meu Deus não, tem que, o Dosh tem que dizer boa noite, boca aceita bom? tem que fazer não, bispo aceita? aceitinho nível 4 eu quero saber qual é a bronca dele e esse aqui ó tá lento ó Qual o talento? Não, o Buca é isso não A primordialidade, né? Oi, Boro Você tem que entender, Boro A gente tem que Fegar pelos ambientes aí, né? Nada, pra não acabar Nuno cu nesse negócio De tentar coisas novas Armadura pesada Vamos aqui Armadura pesada E você ganhou de força Peraí, viado Armadura pesada Maestria e armadura pesada? Ou armadura pesada só? Peraí, viado Peraí, meu irmão A gente não achou o cara? É, eu quero saber O que ela tá dizendo Doshi? É maestria Ou Ou armadura pesada só? Boro, o Doshi tá foda Só armadura pesada Armadura pesada Diga mais aí O que a gente vai fazer? Tão mandando Tão mandando Um festa Live tão grande Pro meu amigo aí, véi Posso dar ok? Doshi Ok? Tô dependendo Tô dependendo dele aí Ok Ok, né? Essa build infinita aí, cara Peraí, rapaz Tô esperando o cara me dizer Vou chegar e morrer no primeiro bicho Cala a boca, rapaz O cara tá botando a Bíblia do caralho aí Ok Tá bom E aí? Eu clico aqui, né? Adiciona a classe, né? Diga mais aí Como é que você vai adicionar a classe? Você é o quê? Cala a boca, meu irmão Nunca atrapalhe os olhos da justiça Você não aguentou um soco, Vitor Desculpa, eu já boçou um cara Agora vai de ladino ladrão Ladino Ladino Aceitá Ok, né? Ô, fim, merda Fim, merda, né? Tá certo, né? E agora? Ok, de novo, Doshi Não, ele falou que era parar dentro do quarto, pô Cadê o Doshi, pelo amor de Deus, véi? Ele tá com um delay de 70 horas, pô Upa e pega ladrão Posso dar ok aqui, né? Ok aqui Ladrão aqui Ladrão, ladrão 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 pra caralho Ok, de ladrão, né? Pega o jogo E agora? Dá o X Tá lento O que é que a gente faz aqui, ó E no talento Acelera Apimoramento Liga mais aí Um inforço em carisma Dá o X Pois é, Zaku O que é que eu ia falar, pô? É Ele tá falando do tamanho de um político Doshi aí Doshi O Doshi Agora sou eu e você, meu gostoso Bruno, obrigado pelos seus subonantes Força Como assim, Força e Destreza? Parabéns aí pro seu sexto ano de namoro Um inforço em destreza? Parabéns pra você e pra Vitória, Bruno Oh Doshi, um inforço em destreza? Eu lembro, porra, mas assim, beleza Um em força, um em destreza Mas e a destreza no 15? Como é que a gente faz? Que matemática doida foi essa? Meu Deus, Jabu Posso aceitar, Doshi? Posso aceitar, Doshi? Tô morto, Jabu Doshi, posso dar play? Eu não vi os soldados ali, véi Tô chegando aí, Bruno Não, fica tranquilo Jabu é quanto? Jabu pra voltar à vida? 200 Eu pago Ok Tá no inventário Ok Beleza E agora, Doshi? Druida? Ó, druida é foco Cavaleiro de batalha Cavaleiro de batalha Quem é esse cara, né, véi? Terminei de sair logo, Vitor Guerreiro? Quem é um cavaleiro de batalha, véi? Hambúrguer de tom no ajuda Que porra, hein É só upar aqui do jeito que tá Ok, né? É Puxa aí, Banshou Calma aí, Vitor O cavaleiro Tá fazendo o que, véi? Calma aí É pra upar Doshi É pra upar qual? É pra upar o Paladino? É Paladino 5 Então, Anderson Eu tô dependendo do Doshi Dizer se é o Paladino, né? Paladino 5, né? Paladino 5, né? Doshi Paladino 5, né? O Doshi Paladino 5, né? Bia Você tá precisando de um homem, Bia Na sua vida O Doshi Paladino 5, né? Cavaleiro Onde é que tá o cavaleiro, véi? É o guerreiro Ô, Vitor Vai logo Que o amor de Deus, véi Cavaleiro normal Te pega O cavaleiro de batalha Mas não tem cavaleiro, véi Aqui tem Bardo Bárbaro Clérigo Duida Patrulheiro Mago Bruxo Feiticeiro Monge E guerreiro Ele deve ser guerreiro, né? Jume Mas, pô, guerreiro é um Cavaleiro é outro, né? E o retorno acontecendo aí É guerreiro Boa Aceitar, né? Deixa eu abrir A live Se envolva aqui Não, não, não É burro, é burro, é burro Aqui é segredo Se envolva aqui Na minha Não É segredo? Tá certo Queira, queira Posso tá play, né? Ok, aqui, né? Subclasse Cava Mestre de batalha, né? Subclasse Manobra É, né? E a manobra? Cadê o Dosh, véi? Mas é aqui A manobra, Dosh Tá dando retorninha aí Vui, burro Dosh Dosh, meu irmão Eita Nois, véi Dosh, bicho Qual ataque aqui A gente vai botar pra fuder, hein? Ataque Que? Disfarçado Qual o que é esse aqui? Tá não, boca Caralho Tá não Esse aqui, né? Disfarçado, né? Tá, tá Posso dar, né? Tem mais aqui Tem mais, pô São três, porra São três E o resto, porra Disfarçado E o resto? Diz o resto Oh, Dosh 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 aí Uhuh Uhuh Oh, Dosh Oh, Dosh Oh, Dosh Olha que o Dosh Ele tá na parcelagem Da peste Precisão E contra-ataque Agora sim Ataque de precisão Quer dizer, Guia Hum, seu próximo ataque Com arma recebe bônus É Ataca peste E contra-ataque Quando a criatura Se tiver um ataque Dá-lhe Três Ok Ok Continua o pano guerreiro, né, Dosh O maior momento da habilidade Seria um aqui E um aqui, né? Assim, né? E Ô, véi Faz isso não, véi Foi burro, véi É É É Tá Tá Meu Deus A mulher tem um lugar de São Paulo por que, Marrino? Ô, Dosh, é aqui, né? É isso aqui, né? Eu acho que sim, Marrino Mas não recomendo Você nunca ouviu isso de mim Posso dar o que, Dosh? Você nunca ouviu isso aí de mim Ônibus, tem metrô? Rapaz, quando rolou isso aí Esse ano aqui, a cidade parou, velho Na humilda mesmo Ok, ó E agora, acabou? Meu boneco é isso aí? Meu boneco é isso aqui, né? A gente vai brigar, não? Não, eu tenho até a falar com o bicho aqui Convido que tiver a boa vontade aí É coisa demais isso aqui, velho É isso? Ah, bicho, é muita informação Esse boneco tá me confundindo aqui Olha, a boa, a gente não consegue arremessar a arma de mão aí Consegue Caralho, já mudei Pior que bate legalzinho o boneco, não? Quem? Vou fazer um chat aqui Consegue não Vamos ver, vê Ó, tem ladrão aí, velho É, tô percebendo Aonde tem ladrão, gente? Para com isso Tem ladrão aí O cara agachando atrás do Fito ali, a gente brigando Sou um cavaleiro agora, velho Na ordem sagrada de dó Fito, muito obrigado pelos 4 mil Agora o escudo é seu Mas devolve minha arma aí? Me roubaram aqui, velho Me roubaram aqui, velho Me roubaram aqui, me roubaram aqui Me roubaram aqui, roubaram aqui, roubaram aqui, roubaram aqui, velho Que que roubaram? O Zanfou roubou aqui, velho O que? Acho que roubou meu dinheiro Você acha? Ah, não tem essa, velho Você nem sabe se você foi roubar Nem sabe Como é que eu não sei, Zanf? Como é que eu não sei? Aí o que eu roubei? Quanto você tinha de dinheiro? Eu tinha 300 reais, Zanf 300? Ah, vou te devolver 300 reais Não, beleza Esse Mind Game sair, velho Rapaz, velho Oi, Zanf Devolve a daga aí, Vitor Eu tô usando, homem Tá usando? Você anda onde, Vitor? Vou mandar pra você aí, Vitor João Sussuaran, 300 Não, devolve meu dinheiro, Zanf Eu posso ver o voto da sua live Eu mandei o dinheiro que você falou, 300 reais Zanf, Zanf Faz ligeirinho aqui Vitor, Vitor, Vitor Vitor, vamos pagar Vamos lá ganhar o Teixeira Vamos lá ganhar o Teixeira Vamos lá ganhar o Teixeira Vamos jogar o Teixeira Vamos jogar o Teixeira Volta aqui aí, confirmar É o Vitor Olha o Teixeira Tá olhando minha live Bora, Vitor Já depregui Nada disso, Lovato Ô, Zanfa Oi Véi, você é foda Você vai ter que me fazer ver o voto, né, velho Não Óbvio que não O que você falou que eu roubei Eu te devolvi Tá todo mundo pronto Aqui, é só dormir Não, não, não Devolve meu dinheiro Já tá devolvido Vamos jogar, vamos jogar, velho Foca aí, foca aí Fica tranquilo Dor de barriga Não dá só uma vez, não Não, vem só, não Fica aí, quanto você tem no seu baú aí, de gold? Eu tenho um pouquinho, jogou Tem um pouquinho, velho Agora sou eu e você, meu gostoso Gostante Isso Agora a gente pode na felicidade de brigar ou o que quer? Obrigado, meu concheteiro, pelo 46º mês Agora sou eu e você, meu gostoso Meu querido do céu, no TV, obrigado pelo seu segundo mês Agora sou eu e você, meu gostoso Obrigado, 25º mês Isso Eu tenho nada com você, cabra safado Ô, Jabu, eu vou lhe dizer uma parada muito doida, velho Eu tô precisando aí de uma capa Tem uma capa aí Capa Não tenho Tá ruim aí, né, velho Luva, Jabu, uma luva Uma luva top de linha, velho Não tenho, velho, não tenho Deve estar tudo no mercador aí, velho Que foi vendido Então eu vou botar essa luva aqui, velho Essa luva aqui que eu sou muito doido Jabu Tem o que aí, ó? Tem um alaúda aqui, ó Passa de magia aqui, alaúda Ô, Jabu O que foi que eu usei, hein? Eu usei... Será que não era um alaúda, não? Era um alaúda? Eita, é um elixir, parecia um alaúda Sozinho, velho, mais recente Ô, Zanfa, tu vai devolver meu dinheiro ou não? Como é que é o negócio, hein? Ah, eu já devolvi, Vitor É, né? Tô te estendendo, não, hein? Tá bom Tá tudo certo Quero ver o Vitor jogar aqui Todos os vídeos aí Bora Bura, antes de fazer falta, você tem que ir É aí que eu tô Tô fazendo diálogo da quest lá Do pai pro trefato É pai pra onde, hein? Mata esse cara aí também, Bura Vamos brigar com esse cara aí Onde que esse pai pro trefato aí? Ô, Vila de Cava Geralmente quando alguém fala mensagem urgente no Instagram É dinheiro, velho Eu tenho dinheiro não, velho O quê? Manda mensagem urgente no seu Instagram, velho É pra alguém pedir dinheiro Eu não tenho dinheiro não Ô, os guarda-ruma encrenca comigo Aonde, Zanfa, aonde? Aqui, ó No centrão da cidade aqui em Satomélia Mas qual o nome do Satomélia? Ah, Rua do Orvalho, 43 Precisa de ajuda Precisa, né? É, não, dinheiro não? Rua do Orvalho, aqui Rua do Orvalho Tá Não, isso aí é Não, fica aí, então Isso aí é imortal, né, Zanfa? Então já já eu tô chegando aí Vai se ajudar aí Vai ter amigo, não? Rua do Orvalho, aqui, viu? 73 Esse fila da puta Ele não diz nem Qual a porra do TP, velho Aqui na Rua do Orvalho É a rua da minha rola, viado Achei Muro central, né? Manda uma caixa Tenta se lembrar que tem que usar habilidade pra dar certo Então você me fodeu, velho Eu não tinha negócio aí Quando o cara errava o ataque O meu boneco dava porrada Vai amigo Rua do Orvalho 73 Alguém pra ajudar? Eu tô aí, Zanfa Tô chegando aí Meu Deus do céu Eu tô indo também Mas assim, eu admito que boa parte do eu ir É porque eu quero ver esse paladino grandioso em ação Eu tô aqui, velho Brigando com o bicho Esse paladino aí Ele... Meu amigo Caralho aqui Expulsar é infiel, Zanfa Expectativas foram criadas no Zanfa Ué, errou e deu dano Tá bom Põe Vai Mata, eu vou ter que ir Eu vou testar essa porra aqui Eu vou testar né Opa da peste. Ô Vitor, tu tá batendo em quem, pô? Esse boneco só dá uma porrada, é? Cadê o ataque extra? Pergunta teu brodagem aí. Tá curando. O maluco tu ensinou não a bater não? Essa parte não tem no custo não. É, tem alguma coisa que tem que ter ficado nível 5 aí pra poder... Ô Ibura. Rua do Cabelho Pingo de Ouro, 73. Tem ajuda? O zumbi aqui, Ibura. Ahn. Ele falou que o cara lá é louco, que tá maltratando eles e eles fugiram. Ô pai putrefato. Sim. Vai ajudar quem? O pai ou o zumbizinho aqui? O pai? Por que o pai? Sei lá. Mordor do bichinho aqui, Ibura. É zumbi, Ibura. Porra, velho. Não, não. Vamos matar o pai. Ele tem item lá, não tem não? Já compraram. Vamos matar o pai agora. Tô precisando ajuda aqui, time aí. Tô num lag da bichinha, velho. Ô Vitor, bate aí. Tocando fogo nos caras aqui, amor. Faço o inimigo atacar a pena, amor. É o taunt, Vitor. Não, calma. Você é taunt? Não, tô ligado aqui. Tem esse aqui, ó. Ô Vitor, cadê o dodge, pô? O dodge deixou com uma desgraça aí e foi embora. Vai tomar no c... Oi, Ibura. Esse zumbi era tudo amigo do pai. Amigo não, né? Ele extraiu e matou eles e... Não, eu não. É o que? Eu vou matar o cara. Calma aí, Isa. Olha, amor. Aquelas adagas aí, hein? Ah, não, Vitor. Tu vendei, foi, véi. Tu vendei, foi, véi. Que eu vou ter que trocar de vida aqui, velho. Eu falei que paladina com uma mão... Uma arma de uma mão só, Vitor. O que você fez aí? Eu fiz muita doideira, Mancho. Aqui, ó. Ataque de precisão. Você tem ataque. Eu vou disfarçar um ataque aqui, hein? Não dá bana esse cara aí, viu? Não dá bana esse cara aí, viu? Olha, aqui acabou, véi. O boneco é bom, véi. Eu bato uma vez só. E aqui é nóis, véi. Mas assim, o teu dano que sai é baseado em quê, véi? Eu não sei, meu, véi. Eu peguei a vida do cara, véi. Tu nem leva dano... É, eu não levo dano e nem faço dano, né? Nem levo dano, nem bato. É aquela coisa, né? Bom demais. Vô do arvalho, pingo de ouro. Precisa até no D3. Se der pra dar uma ajudada aí. Vô do arvalho, né? Vô do arvalho, né? Destruição pra ver junto. Tem que essa porra faz, vamo ver aqui, né? Tem que ter um HP maior. Doze de dano. Doze de dano. Ainda bem que a gente acabou setembro. Porque eu posso... Eu falei que a espada é grande, véi. Fechou a rafalzão no... Então... É, boa. Aquela daga lá, né? Tá aí, véi? Pra gente ficar tranquilo. Ô moçada! Hum? Vô do arvalho, pingo de ouro. Sete e três. Faz favor. Eu tentei chegar. O velho do paladinho tá chegando pra te ajudar, pô. Jabu, eu tô aqui. Tem que ser brigando, pá. Vira e mexe, leva uma porrada. Tem um contra-ataque aqui, ó. Aí, ó. Tá uma coisa demais. Vídeo, quer ser bárbaro não, Vídeo? Acabou. Oxi. Vamos com setenta por cento. Tem que ter uma porcentagem baixa, né? Nesse jogo. Olha a boa ajuda aqui que tá meio ruim, né? Pai, setenta por cento não difere muito dos cinquenta não, véi. Por fazer assim, a gente vai sair de junto. Tá, véi. Fure aqui mesmo, véi. Pera aí. Está ficando preparado para se libertar. Vídeo! Vídeo! Cara, inocente é nóis, véi. Que tem que, sabe, ficar passando por isso toda hora. Inocente é o Vitor que cai no papo dos outros, né, véi? Olha o Johnson soarando, mano. Olha o paladino morto aqui, ó. Olha onde eu vim me enfiar aqui. Já tô aleijado, vai te umar no cu. Ai, meu Deus. O cara tá batendo com uma adaga, véi. É com fanga do caralho, véi. Por que você tá com uma adaga, Vitor? Ô, véi. Você colocou massa lá no globo massa? Coloquei massa não, véi. Aí, véi, se foda. Esse peixe aqui vai ter que me atacar, véi. Você mandou quem a gente atacar, Vitor? Ah, máquina. A máquina, ela acabou logo. Ela vai dando uma matéria na sua cara, véi. Matou? Te matou? Matou não, matou não. Matou. Acabou, véi. Boa da porra. Quero que... Boa da... Ô, barba. Olha pelo lado bom, véi. Ele vai parar de pedir pra eu montar essa build bosta dele aí, pô. Desde que a gente começou o Bald's Gate, ele tá falando dessa build, véi. E você quer armeçar o vidro pra longe, Javu? Pega o vidro, pô. O vidro. Agora vai dizer se eu não sou o ídolo bom. Ele levantou pra ver. Ele levantou só pra olhar o que vai acontecer ali, ó. Acabou. Aqui é um paladino de guerra, véi. Ele não morreu, Burinha. Vai ali, toma. Beleza. Já voltou, Vicky. Mano, tem que saber usar habilidade, porque eu só bato uma vez, cara. Acabou o jogo, acabou o bocado, dá uma porrada, acabou o boneco, viado. O cara é tudo, pô. O cara é tipo, sei lá... Cadê a mulher, véi? Quer me roubar, né, Zan? Tá aqui, ó. Oi. Ele tá louco pra pegar seu escudo, Vicky. Tá me roubando aí, né, Zan? Oi. Opa, tudo bem aí, cara? Tá tranquilo demais. Levanta aí, oi. Parece que você tá meio cansado. Cadê? Ficou... Virou monge de novo? Tá sem arma, sem escudo, oi. Cadê suas armas? Cadê sua arma? Ô, Zan, vou ter que virar ladrão ali, ladinho ali. Ô, Jabu, aquela... Aquela daga lá, como é que tá? Vai dar um murro no inimigo? Como é que é? Foi, Vicky. Aquela daga lá, como é que tá? Tá guardado. Cadê sua arma aí? Aquela coisa, né, véi? Eu vou ter que devolver o escudo, você vai ter que me devolver o dinheiro, né? Tá... Não, pera aí. Não aceito devolução, não. Você devolve o escudo, mas o dinheiro fica. Eu já usei pra outra coisa. Manda, manda aquela daga aí que eu vou ter que... Opa. Vou ter que fazer um procedimento lá. Devolve o escudo aí, vai. Mas como é que você devolve o escudo aí? Vai tomar no cu? Paguei 4 mil por essa porra? Não, devolvo... Devolvo 3 mil. Tá, me dê 3 mil, vá. De... Dá, devolve aí. Pera aí, já tô te dando a daga. Então é elas por elas. Não, 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 não. Aí não. Já vou, já vou, já vou. Já vou. Dá o escudo. Não, é. Cadê os 3 mil? Ó, eu vou logo aqui. Eu confio em você. Jabuzinho. Ó, tem um... Tem um cara querendo roubar aqui pra caralho, viu? Deixa ele, deixa ele, deixa ele. O bicho é bom de morreria, velho. Ele dá peste pra comer, velho. Não vacila não. Esse cara tá querendo roubar. Rapaz, velho. Pera aí. Vamo pra esquina aqui, Jabu. Vamo pra esquina, pô. Que ele não consegue ficar... Nas costas do cara, pô. Rapaz, uma coisa eu garanto. É o... Um padre mais exótico... Do aqui. Esse bicho roubou alguém, velho? Esse bicho roubou... Ele roubou o seu escudo. O escudo tá na... O escudo eu mandei pra você, viado. Ele roubou o escudo. Então, ele roubou você. O que eu já mandei pra você. Não, não tá comigo não. Eu já mandei pra você, ó. Veja aí, ó. Eu já tinha lhe mandado o escudo. Ele roubou. Ele roubou o escudo, viado. Não, eu entreguei o escudo pra você. Se foda. Me deu dinheiro, me deu os três mil. Ele roubou de você. Foi meu não. Não, devolveu o meu dinheiro. Jabu, Jabu. Eu entreguei... Veja o VOD. Veja o VOD. Veja o VOD. Veja o VOD. Eu mandei o escudo pra você. Veja o VOD. Eu sei. Então, me deu dinheiro. Eu quero dinheiro. Cadê os três mil? Que três mil? Hoje você não deveu os três mil pra mim? Por causa do escudo? Eu não. É, né? Beleza. Agora tá mentindo, né? Virou... Agora virou menino. Vitor. Eu já te dei a daga. Cadê a daga que não tá comigo? Pronto. A daga... Vira aí. Tá, né? Sim, mas você falou que ia me dar os três mil de qualquer jeito. Vota lá. Ô, Vitor. Arruma tua build aí pra gente poder descer, velho. É onze horas aí, burro. Ô, Jabu. Os três mil, Jabu. Tá bom. Que três mil? Jabu. Você é daga? Jabu, 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 Jabu. Um. Três mil, Jabu. Ô, Vitor. Aqui tem um arco bom, ó. Aonde? Uma mulher aqui, ó. O arco sozinho é oito vinte de fosgo. Ué, bro. Ué, ué. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Caramba, ele tem crítico reduzido, ó. Cadê aqui? Feste? Eu tô usando duas adagas, burra. Roubaram adagas minha, burra. Meu Deus do céu, velho. Não, velho. Duas crossbow não. Eu sou um cara do bem. Eu vou ter que trocar de build aqui. Tá bom, né? Porque sua vida tá... Ah, tá, Sam morreu, né? Mataram o SMzinho. Daqui. Vou falar com o meu amigo aqui. O cara ali foi f... Tem que virar o Ladino. Ô, Jânice, você está bem? Vambora? Como é que é o Ladino mesmo, velho? Alguém sabe aí? Como é que é o Ladino? É, porque os caras... É tantos pontos aí que ficaram meio perdidos, né? Ponto que só... O Dodge. Tá salvo, Vitor? Vou salvar agora. Pronto. Agavou. Hum. Está bem. Só dê a daga ao Ralo. Dê a daga, Ralo. Chega aí no Discord, por favor. Eu não creio 8 mil, Zafa. Não. Ok. Só que não morre perto de mim, não. O quê? É. Onde é que foi isso? Por quê? Não morreu. O quê? Não estou entendendo. Você vai ficar pelado se morrer perto de mim. Que morreu quem? Morreu o quê? Eu já aviso. Se morrer perto de mim, pode ficar pelado que eu vou roubar. Eu vou roubar, carinho. Eu sei matar, vai tomar no cu. Vou roubar tudo. Cara, então manda aí. Eu vou comprar aquele arco lá, velho. Vai, Vitor. Ô, velho. Vai, Vitor. Vai jogar de arco agora, né? Ele vai fazer tudo. Ele é o Silvio Santos, cara. É, velho. Para de choro aí. Eu vou aproveitar, velho, que eu estou com o item dourado aqui, velho. Vai tomar no cu, cara. Estou chorando pra caralho ainda. Aí, ô, Ibura. Agora ele voltou. Eu estava todo tristinho, sem o escudo. Cinco ladinos, cinco patrulheiros. Eu estava todo mutado. Todo, não sei o quê, dono da bola. Ai, nossa, eu estou ouvindo choro. O anel de vantagem? O que era esse, ô Anderson? Meu amigo, vocês podem tentar silenciar a gente, botar a gente na cadeia, sabe, coisa. Mas a justiça no final vai sempre prevalecer. Tá? Eu volto e volto cada vez mais poderoso. Anota aí. Vocês podem tentar me prender, mas eu volto. Estou achando que os nerfs mandaram o zap para ele, chamando para o campeonato. Que isso, pô. Sei que a gente já tinha superado essa parte. Mas onde é que tem esse anel, hein, Anderson? Aí, agora eu fiquei triste. Então, cuidado. Era no ato 2. Ih. Tá que pariu. Passa feiticeiro não, feiticeiro não, velho. Feiticeiro não quero não, quero não, quero não, quero não. Passa qualquer coisa aí. Eu vou fazer qualquer coisa, menos esse paladino caído aí. Só não faça merda. Esse paladino caído aí. Porra, eu vou arrumar briga aí, vou fazer alguma coisa, velho, que ainda não. Só não faça merda, velho. Eu caio no conto do paladino caído, vai chumar no cu. Cadê meu governador, velho? Ladino 3. Guerreiro 5, campeão, ajo. Não, não é negócio de bestia leve não. Eu sou um cara do bem, velho. Foi o assassino mesmo. Brau, boone. Ah! Ah! Adaga mesmo, rala. É isso mesmo, chega aí pra gente. Oh, Zanfa. Aquela, aquela, aquela luva lá que dá destreza pros caras. Tá lá levar, Vitor É, beleza, vai negar, né Vai negar Eu vou lembrar disso aí Não, e aquele escudo lá Que vocês iam me dar Não, que você roubou Não, quem falou que ia te dar A gente tem que lutar pelo aquilo que a gente acha que é nosso Zanfa, você tá ligado Que a gente, eu tenho o poder chamado Desconecto, né, velho Não posso não Não posso não Quando você entende que eu sou STF Você ficou meitista Meu amigão, quem escolhe os caras do STF Sou eu Entenda que o STF tem poder É o que? Bem, mil na luva, ela é sua, tá na mão Tá bom demais, né Cadê, velho Cadê meu governador? Meu governador tá aí Dizendo isso aqui, adaga, não sei o que Até agora nada, velho Tem um lugar aqui que não deveria não, né Ah Já vou Por que que você tá com essa armadura do guarda negro aí De 19 de seassa e tem uma de 20? Velho, isso aí foi o jabu que me deu, velho Nossa, o jabu só tem item lixo Manda aí, manda aí, manda aí, ô Ô, ralo Eu não preciso disso aí não, Zanfra Ih, gostoso Descensitem aí É, né Olha os caras, velho É, é o nível dele, beleza Menino, eu sou auto-suiciense É, isso bem Mulher 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 guerreira Eu já tô com a build completa, meus amigos Você é boa demais Beleza aí, Jorge Lafonso Não vou ver esse manto seu ainda Nem vai Ah, mas vai Não vai Não vai porque eu vou te matar e deixo você sem item nenhum A gente tem um projeto de governo aqui, jabu É, né Vamos tentar, então Ei, Jorginho Onde você tá? Vou aí Ô, Lafonso Calma lá, Lafonso Vai devagar Abicu aí, Lafonso Agora só é, meu senhor Luc Gord, obrigado pelo suco Será muito bem-vindo Bora, Zanfra Agora só é, meu senhor JL7 Obrigado pelo suco Será bem-vindo Tô indo aí Ai, não, e aonde, velho Tô indo aí Da cidade central, né É Vai matar um outro Então fica desse jeito, né, velho Já que acabou a amizade, acabou tudo Eu quero saber, eu a build aí, velho Os caras ficam aí, ó Eu já fui enrolado hoje Eu já fui enrolado pelo meu parceiro aí O Jabu, né O Jabu tá que nem aqueles quenianos Que vêm correndo no centro, velho Só enrola no cara Vai fazer build de adaga mesmo, então? Vamos embora, meu governador Eu nem sei a build de adaga Ah, isso aí você sabe Eu sei? Então tá A gente faz Porra, pelo amor de Deus Faz uma build Pra esse cara Pra ele não fazer mais Ó Tá difícil, cara Tá difícil, velho Ó Tu vai só fazer a build aí, né? É Eu vou nessa Vai lá, vai lá, valeu, valeu Vou nessa Cadê o sacula, velho? Vale, velho Deixa eu ver O outro já tá do Nakal aí também Eu tô aqui, ó Peguei Ladina Ladina aí, ó Ponto de habilidade Não sei o que Ah, vamos lá Põe em força aí Que isso? Ponto de força Desteza ou ponto Põe em 10 de força, pelo menos Tira 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 2 de inteligência ali Põe 2 em força Agora que eu fui ver Que tá o tributo isso Põe o tributo secundário aí Na força Tira 2 aí De inteligência E põe 2 em força Hum Tá sabendo o ponto aí Não, põe 2 em força Tá 11 em força? Põe mais 1 em força 11, 11 11, 11 Sabedoria Tira Tira 1 de sabedoria Põe 1 em carisma A força vai ficar 11? É Tua base de dano Vai ser É destreza Né Sinduladino Mas não Tá É Ralo Ralo Geralmente não é Tem muito par Não, isso aí Caldo Do Doce Não, mas eu não quero a caldo do Doce não Eu quero a caldo do meu governador Então, mas eu não falei que era build par Quem falou foi ele Você tá pegando a caldo do Doce? Não Eu não tô dizendo que é pra fazer par Quem é que falou isso? Cara, os números não tem que tapar pra poder pegar atributo Corno Mas Tanto faz Se quiser tirar 1 de carisma Tu põe 1 em força Mas é que tu vai mexer nas habilidades de novo Então não faz diferença Então é a gente do cara É que os atributos Cara, tu não ganha no ímpar Tu ganha sempre no par Ou tu ganha no 10 Ou tu ganha no 12 Exato E por que eu tô com 11 de força? Porque eu vou botar um ponto lá depois? Eu vou botar um ponto depois Mas em força Se o boneco não usar força? Como você vai botar? Eu ponho um pouco de força Tire esse 1 Pra que 1 de força? Cara, eu não sei se eu baseia 100% Certo, eu tirei aquele pontinho ali Tirei aquele pontinho ali Bota onde, negui? Bota onde, negui? Carisma, né? Eu botaria ele Eu ia botar em constituição ou carisma Porque teu boneco vai apanhar O boneco é carismático Ele apanha sorrindo Então sai Carisma Não Não, minha mãe Não, não, não Bote sorrindo Bote sorrindo Ele apanha sorrindo Só quem surgiu Moleque me vira Ah, eu boto força no meu ladinho Ah, vai pra porra Não, eu ponho um pouco Não é assim, mas assim Ele vai usar só adaga Só adaga Não vai pegar só atributo de destreza? Lógico, porra Não sei É uma dúvida que eu dei Eu não sei se vai pegar só atributo de destreza Pô, no governador Tá de sacanagem, pô? Tá comendo um cacetinho Tomando chimarrão Esqueci o que eu jogava de alguém Pô, vai tomando um cu O boneco bate de adaga E o 100% do dano Vai ser em cima de destreza Pra mim é estranho, mas Ok, se é assim que o jogo funciona A força é nulo, né? Zero de força É, tu bate com Com agilidade Não, mas também não precisa É, eu não ia botar 8 8, porque senão tu fica com menos 1 Nos testes de força Eu não ia deixar com 8 Eu deixaria no mínimo com 10 Pé, tu tem um ponto sobrando aqui Carismático Carisma ou Constituição Constituição tá com 14 Pra 15 Então tem que ser carisma Então 10, 17, 14 10, 12 E 12 Ótimo Carisma bater sorrindo, né, Ralo? Carisma é por causa de fazer das conversas, né? Eu botei por causa das conversas Eu não sei também Tá aqui Mas a tributo ímpa não funciona não, pô Vai ser a mesma merda Vai que roupa que o Vido vai usar? Eu tenho a roupa aqui, ô Bansho Não se envolve na minha vida não Aquela lá do gato? É não Você vai usar a do gato? Não, eu tenho a roupa doida aqui Você sabe que você não pode usar armadura pesada Não, mas aqui ela dá uma play Armadura play Se eu não me engano Essa armadura pesada eu te emprestei Então devolve Você emprestou? É, agora empre... Tu te emprestou Agora emprestou Deixa na mão E não sei o que E é na hora de... Na hora de ajudar o próximo É empresta É assim mesmo Ô, ô, ô Vamos devolver, vamos devolver A armadura que é pesada Que é boa Tá com zanfas Tá com zanfas, né? Porque na verdade Ele não seria O que é que não... Agora a pergunta é O que é que não tá com zanfa, né? Não, mas é que assim Tem várias armaduras pesadas Que dá pra usar, tá ligado? Mas que não dá Mas que não dá... Tem a de pele de Yuan Chi Mas eles já matavam o NPC que vende Ah, mas não É o... Mas é que não perde nos testes de furtividade É, então, exatamente Sabe o que é o foda, Raul? Ah, o que é isso? Essa conversa Devia ter começado lá no começo, né? Foda, mas... Criação de personagem e tudo mais Nem, mas ele podia estar jogando Matando gente Essas paradas, né? O Ibuda foi embora Que tá foda Eu faria um arqueiro Um arqueiro Eu já fiz arqueiro, pô Eu quero meter só Não, mas um arqueiro Com uma build que preste Ah, mas a build tá bom Na verdade, um arqueiro Como fighter Não, como ladino Caralho, um arqueiro Fighter Mas não tem arco mais, não Tu vai... É a primeira vez Que eu tenho item dourado Eu quero usar, velho Mas quanto tempo Tu pode usar ele Joga mais de meia aqui, velho O fighter com um arqueiro Melhor, porque o fighter com um arqueiro Tu pode usar a espada e o escudo Daí tu tem mais chance de esquiva Ah, faça desse jeito aí Faça desse jeito Vamos lá Posso dar play aqui Do jeito que tá? Não, não Não, peraí, peraí Tem 17 de destreza Então não vai adiantar muita coisa Não vai adiantar muita coisa Um vai ficar ímpar Não tem como tu deixar todo Vai, né? Então Vou dar play aqui, ó Ó Eu vou essa aqui, ó Já me roubaram, velho Os caras me roubaram pra caralho, velho Quem te roubou, velho? É, eu sei, né, velho Vocês são safados, velho Eu não tenho nem destreza Ô, Jabu Ô, Jabu Vai pra cima de mim, Jabu É essa armadura aí que cê tá... Jabu, te roubo inteirinho, velho Só olhar o log aí, velho Olha o log aí, velho Olha a armadura que ele tava usando Essa daqui, ó Esse modificador total deixado pra sobrar da armadura A armadura ele pode usar a mais panga possível Uhum Vou, vou, vou Aí, ó Só roubo Não, tem roubo não Caralha Eu usaria lá do Atum, na real Com essas dessas que tem sobrando Eu nem tenho mais a do Atum Mas não, não tenho nada, não Aqui, velho Nem do Atum, tem O cara roubaram foi tudo aqui, velho O capacete pode deixar esse daí, velho Eu tenho um capacete que dava milhura, velho Esse aqui, ó Esse capacete é bom Esse capacete é bom Quando tiver coberto, obscurecido Não, o que esse capacete foi eu que te dei, velho O que? Você não deu porra nenhuma, rapaz Vem, vai falar merda que eu vou e roubo tudo que você tem Não tem um anel de ninguém Quem é que dá o anel de assassino? Não tem Ninguém Ninguém pegou Gente, você fala comigo Não tá com ninguém Ninguém pegou Ninguém pegou o anel de assassino? Ninguém tem nada não A capa que dá mais um de classe, será que tá com alguém? A verde Eu acho o Jabu, eu acho O que? A capa que dá mais um de CA É, isso aí é minha É minha, aquele robô É minha, aquele robô Eu comprei, é meu Você comprou aonde, Jabu? Lá que você me tirou, você roubou de mim Lá na Mal de Sombra Você nem tinha Mal de Sombra, velho Mal de Sombra, roubou, velho Se você quiser, você vai vir me entregar comigo Se me matar, você já vai ouvir Ah, o que, velho? Porque não tem como usar magia, não sei Só por isso Tô ouvindo Nem na pancada, velho Ah, eu que tivesse, é Na pancada Não tem como usar magia aqui não no outro O passapinho tem que ganhar da porra do gato na corrida, né? Não? Tô ouvindo Scraia aí, só Minha bota, tô com a bota da panca guia Minha bota voze guia Então não pode forçar se envolver com magias ou assim? Mas se você morrer, tá secado também Ah, 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 ah Capacete, eu vou pegar por 2 Bota merda, bota merda Eu tenho aqui, às vezes você não modificou de sabedoria, tá Ouvido Ah, eu não tenho, entenda Eu não tenho nada, eu tenho um pé De um defunto A bota boa que tu poderia exatamente tá com os ânfas Que é o que dá o passo lá Que passo? O passo Que dá o... Que passo? Ele não tá nem usando essa bota, quer apostar, velho? Ele não tá usando, tá no evento O Zafa, manda essa bota aí, Zafa. Ele não vai dar. Manda o pingo do ouro, manda o pingo do ouro. Aí, ó, essa aí mesmo. A luva lá de D3, Zafa. Essa aí, passos noturnos, essa daí ela é perfeita. Mas por que ela é perfeita? Pra que essa bota não tem nada? Mas é por conta disso, eu vou ser menino que vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Tu não tá nem usando essa bota, bicho. Eu vou te dar ela. A luva também que tá coisando. Igual esse capacete aí. A luva de D3 também foi eu. A armadura foi eu. Todos esses itens seus aí... Ele põe a luva pra roubar os outros. Ele abriu os baú. Parou, parou, parou. Eu vou te dar a bota. Igual todas essas coisas foi eu. Eu não achei. É que só tem que contribuir, velho. Ei, na moral, ô Zafa, essa luva aí ia ajudar muito na minha vida. Mas você... A luva aí, a luva aí, Zafa. Ô Zafa, ô Zafa. E aí, eu vou roubar como? Eu roubo pra você, meu amigo. Eu vou ser o seu capataz. Eu roubo a sua. Meteu essa, velho. Meteu essa. E você sabe lá qual que é o meu projeto de boderpa? Eu não posso ser seu subordinado. Cara, ele pode ser do patito. Se não fosse a minha luva, eu não teria conquistado, tá ligado? O que me foi usurpado pelo ladrão do Uber Black. Uber Black tá foda mesmo, velho. Fim de aperte. Se não fosse a minha luva, velho. Nunca teria acontecido, velho. Eu vou ainda pegar, Zafa. Fica tranquilo. Mate logo o Zafa e roube a luva, velho. Eu vou matar ele. Eu vou pegar a luva, o capacete e o esforço. Eu preciso só da bota e da luva, Zafa. A bota tá ok. A luva não tem como, velho. Por que não? Passa a bota, pelo menos, vai. Manda a bota aí, Zafa. Eu não tenho ideia dela aqui. Manda a bota aí, manda a bota aí. Olha a boca, você tá falando o quê, Duduzão? Que você também tava me estorquindo. É, é. Ele tava me estorquindo com o meu escudo também. Eu tava fazendo o que você faz com todo mundo, Zafa. Ah, então aí. Dole lá, dole cá. Pacou, levou. Aqui é assim, Vitor. Vai levar ou não vai? Você que ficou aí... Quanto é essa bota, Zafa? Mil quanto na bota. Se você levar a luva, pra levar a luva é 10 mil. A luva e a bota, por 10 mil. 10 mil. Não, as duas junto, 15. Que isso? Caralho, que comerciante. É melhor comprar o primeiro. Só a bota é mil. A luva e a bota é 15, mas foi só a bota e mil. Zafa, é o seguinte, me empreste a bota. Já devolve, já. Vou testar. Não, não, não. Não, não, não. Olha ele ali. Fora, viado. Eu tô pesando aqui, porra. Olha o boneco da... Vira aí. O boneco bem bosta do caralho. Ô, Zafa. O Jabu tá com uma besta de uma mão só. Lógico que eu fui ver. Eu também não uso, né? O Jabu. Não. Sobe da porrada. Não uso, não. Ô, Zafa. Oi. Mas tem broga. Não tem pressão, não. Mil quanto? Mil quanto? Não tem pressão, não. Pinguim de ouro, velho. Só, só. Tranquilo, tranquilo. Não tá nem usando a bota, mas beleza. Não, deixa ela pra descer. Eu uso a minha aqui. Eu uso ela às vezes, velho. Não, não. Não, não. Fica tranquilo. A minha também dá bilhura. Ela faz menino moço. Não, Vitor. Vai ficar disso aí. Você vai ficar nesse merendias por conta de mil real. Eu tô liso aqui. Me roubaram um escudo de quatro mil aí. Te roubaram um escudo de quatro mil. Vamos lá. O dinheiro tá aqui. O dinheiro tá aqui. O dinheiro doido. Só dá ok, né? Ok, ok, ok. Ó, eu vou mandar pra você então de bom grado e você me ajuda alguma hora, ok? Ok, ok. Pode ser? Ok, ok, ok. Você faz a boa. Passa, você me amei. Vou te mandar acender boa vontade. Não dá pra ser assassino. Ladrão, ladrão. É, eu ia dizer, eu ia fazer assassino, mas com... Não dá, não dá. Não dá. Que TV é a bosta. Ladrão, ladrão, ladrão. Tá na sua mão aí a bosta aí, viu? Pra ser assassino ia ter que deixar você atacar sempre antes de começar a luta, mas não vão deixar. E a luva, e a luva, e a luva? A luva nós tamo aqui, Vitor. Ok, armadura média. Tem que meirar a armadura nessa porra aqui, velho. Porque a armadurazinha que eu tenho, ela me dá uma ceia gostosa, entendeu? Aham. Armadura média guia. Você ganha um de força ou destreza, até no máximo de 20. Caralho. Isso aqui tá boa. Armadura média tá videogame. Não tem proibestrances, velho. Que aí eu meto um aqui de destreza. Ladrão não ganha proibestrances nisso, não. Não. Mas ele poderia pegar dois nívelzinhos de fighter pra ter action surge, né? A minha... A minha... É, velho. Action surge é super de ações. O meu... O cara tem 51 mil, velho. Tá marrando dinheiro. Mas ele pode botar isso de qualquer forma. Mas o meu arma, ele não dá desvantagem nas coisas não, pô. Mas a luva que o Zanfa vai te dar já não presta mais. Se você tiver 18 de decks, você não ganha nada. Mas ele não vai me dar essa luva. Você tá achando que ele vai me dar essa luva? É, se ele não for dar a luva, daí não tem problema. Não, daí se ele não fosse dar a luva, ele não botaria nem... Nem botaria status. Exatamente. Ele tiraria tudo. Eu daria... Eu daria mesmo a luva, velho, mãe. Daria, né? Daria. Se ele botar nível de... É de fighter, né? Que dá os pontos de ações. Se ele botar nível de fighter, ele não ganha pra eficiência em armadura média? Ganha. Então... Então não precisa botar a alza pro... Ganha? Não lembro se ganha, velho. Eu não me lembro também. Mas se ganha, não precisa. Não lembro se tem que começar de fighter, velho. Então muda ali, muda ali. Na verdade, já põe os dois níveis de fighter já, então, Vitor. Primeiro pra gente ver se... Não, não é o... Combate, tu não é? Segundo aqui, fazer armadura, segura. Iiii... Segundo a pele. Não é, velho. Eu não vou ficar de sacanagem, velho. Essa luva, ela foi presente do... Do presidente da Namíbia. Não era da África do Sul, velho? Tem um dia dele? Não, que detalhes ali. A luva. Tô falando da luva. Que detalhes, amigo? Amigo. É, armadura média aqui. Proficiência. Vitor Guerreiro, detalhes. Vê se tá proficiência de armadura. Tem, média, média. O Vitor não quer terminar, velho. Iburo já quitou. A gente tá fazendo personagem. É só nós atravessar o portão de Balduco aqui, ó. Ô, Zafa, vai chegar um ladrão forte aí. Fica na tua aí, velho. Quem? O ladrão sem arco. Meu Deus. Não, tem um arco ali que eu vou pegar ele na baixa. Fica tranquilo. Vai ali em estilo de combate. Em estilo de combate. Combate. Combate duas armas. Eu juro de guia, né? É combate duas armas, né? Vai ter que ser, né? Se não vai jogar de arco. Vai jogar de arco. Então aceita aqui. Então aceita. Dá ok, né? Ok. Ok, bagara. Fala o filho da puta do Pachá porque ele merece. Vai agora, agora, agora. Se não fizeram um 5 guerreiro e o resto ladino não presta? Não. Vai ter duas ações. Mas o Vitor fazer uma build pra matar só o boss final? Sim. Tá bom. É uma build coringa, né? Vai chegar lá e rauuu. Doa pra nível 4 de ladino aí, primão. Nível 4 de ladino. Tá lento. Na real, o que ele precisa de ladino, ele já tem. Que é só tipo nível 2. O resto não presta. 30k pra nada, Vitor. Não, como não. Tá bêbado? Tem só mais uma coisa que presta lá, que é o... Que é o que tu recebe metade do dano. Então, porra. Eu não lembro que nível que ganha. 5. E agora? A gente vai o quê aqui? Mas aí tem que pegar pelo menos o 4 pra pegar o talento, porra. Mas aqui, tem um quê aqui. Só que o Dex, 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 Dex. Vai, Dex, Lens, 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 Lens. Primeiro, primeiro, primeiro. Deixa eu... Dex. Mais eu... 19? É, 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 é. Não dá pra botar 20. Aceite, aceita. Na verdade, aceita. E agora, e agora, e agora. Vai, 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 vai. De novo, de novo ladrão, ladrão. Bota não, guerreiro, guerreiro. É esse aí que dá metade do dano. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Não, mas ele tem que pegar o 5. Que luck, o outro quer botar luck. Que sorte, rapaz. O luck é uma bosta. Vamos lá, quer que nem. O que é bom mesmo. Ataque precisão, você pode usar o dado de superioridade pra adicionar. O quê? Ataque de medo. Ataque de quem? Posso ir jogar cyberpunk, então? Ataque de quem? Medo. Ameaçador. Ameaçador. Ameaçador lá, né? É bem no meio. Não, lá não vai fazer mais nada, vai. Não, Iburo, já saiu. Dá um medo aqui, escolha pendente. O que mais? Ameaçador, desarme. Desarme. O que mais? E... Contra-ataque. Como lá? Dá pra botar contra-ataque ou dá pra botar... O que derruba lá? Rasteiro. Rasteiro. Ou contra-ataque ou derruba. Se ele vai pegar mais nível nisso, ele vai ganhar mais três dessa bosta. Mais dois. Vitor. Ó, Vitor. Fala baixo, Zan. Contra-ataque é bom? Não, não, não. Sério, Vitor. Vitor. Ou, 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 ou. Salva. Salva, Vitor. Você me roubou, né, velho? Salva. Ele fez merda, velho, velho. Não, não. Aí, salva. Quita. E abre um jogo de novo, sozinho, e termina a sua build aí. Porque, senão, o Jabu vai ficar vindo me roubar off lá. É, deixa eu ir embora. Vamos lá, ataque de Zab. O que com o Jabu? O que com o Jabu? O que com o Jabu, Vitor? Vou roubar você na cara, vou te matar e vou roubar... Não vai matar ninguém. Pelo amor de Deus, mata ninguém. Aí, vamos lá. Vou colocar contra-ataque, velho. Contra-ataque. Vou contratar. Contra-ataque. Aceita, aceita, aceita. Ok, 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 ok. Não é porra nenhuma. Pra lá que estiver lá no final, lá vai querer... Talente, 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 talente. Não, nem perdi por hoje. Quem, 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 quem? Pelô, nós só brigou com a Batata. Porque você ficou com o meu escudinho, eu não vou brigar. Ah, Batata. Meu escudinho, Ladinho, Ladinho. Ô, Vitor, o que com a nós aí? Cabo, o que com a Ladinho é, babo? Que beleza. Herou, novo talento aqui. Talente, habilidade, Bily. Guerreiro. Tá fodido por quê, Zanzé? Aí eu meto aqui, ó. 20 pra lá. Não tem como usar mais dias. E agora, e agora, e agora, e agora. Quer que eu vou no burro? Você morre em um turno. Quer que eu vou na porrada? Vai apanhar aqui só a polta, velho. Não é constitucional, velho. Você carisma, com, qualquer merda, hein. Se quiser eu vou na porrada. Não é como que ele vai apanhar a tua polta. É, ele vai apanhar de qualquer jeito. 15, 15, 15. Aceita, aceita, aceita. Ok, ok, ok. Isso, pessoal. Aceita, aceita. O atleta não, Kodex, não. Tá poupando. Aqui é recurso de classe. De novo. Guerreiro 5. Agora fica a dúvida aí. Se o pai é guerreiro pra fazer 5 e ganhar um ataquezinho. Eu acho que se ele vai fazer... Eu acho que um ataque vale mais a pena. Olha, olha. Ou ele põe 5, 5. Qual é o... O que que 5 do Ladino ganha? Deixa eu ver aí, ó. Ganha o QM Dodd. Da quem? Ô, Vitor. Metade do Ladino. Vitor, o Kika a gente, cara. Não, não, o Kika. Não, o Kika. Não, o Kika. Deixa eu ir embora, Vitor. Fica aí fazendo sua build. Não, relaxa aí. Relaxa aí. Não, não. Não, velho. Fica o cara, velho. Eu vou... O ataque, o ataque, o queixo é interessante. O ataque, o queixo é interessante. De novo, Zanfa. Posso estar planejando, planejando, planejando. O cara quer roubar o piloto. Cingueiro, tigueiro. Vai, vai, vai. Vai, Vitor, vai. Cinco no... Eu não vou roubar, não, Zanfa. Eu vou roubar quando eu estiver aqui. Vai, aham. Queiro, queiro, queiro. E agora, agora, ladrão, ladrão. A gente tá com a gente. Ladrão, ladrão, ladrão. Eu vou... Eu vou... Quem, 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 quem? Billy, 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 Billy. Alô? Billy? O Billy ou tem um ataque ali, quando desce? Tem um que dá mais dano. Não, não. Rola pra baixo. Pra baixo tem um lá, o que dá mais dano. O sentinela. O sentinela é bom também. O sentinela é bom também. O sentinela é bom também, né? É sentinela, não é? Deixa eu ver. Não, não, não. Você tem que levantar... Ataque selvagem. Ataque selvagem. Ataque selvagem. Eu vou fazer a taca mais do Copacopo, você rola o seu dado duas vezes, eita pá. Eu vou dar o tempo de tirar o melhor dano possível. Então eu vou dar play aqui. Esse aqui, ok, ok, ok. Ele vai fazer melee, então eu botaria. Ok, ok. Ok, ok. E agora? Eu quitei aqui, viu? Se me roubar aí é pra não cozinhar. É, né? Roubar, 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 roubar caralho. E agora, 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 e agora? Roubar, roubar o offline é pau no cozinhar pra caralho, velho. E é, né? Não, vou roubar assim não, Zan. Roubou. Eu quero ver você morrer se você tem o desespero que você vai ser roubado. Ladrão, 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 ladrão. É. Guerreiro. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. Manoel, Manoel, ataque disfarçado, eita porra. Você pode usar tanto a sua ação quanto só o seu bônus em um turno para atacar com vantagem. Esse aqui, né? Um disfarce. Um disfarce. Disfarce. Quanto certo? E... Vou disfarçar. Quem mais aqui? Motivar, cadê aqui? O Manoel é bom também. Precisa de um strike é bom também para acertar uns bichos mais... Mais grande. Você pode usar um dado de superioridade tradicional. Movimentos evasivos também não é ruim. Cadê, cadê, cadê? Bote rasteiro, bote rasteira. Rasteira é bom. Rasteira, 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 rasteira. Rasteira. Ok, ok, ok. Liga mais, liga mais, liga mais. Mais, os dois sóbem. Tem mais um nível ainda. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Eu botaria um de ladino. Eu vou botar alto talento, não tem mais talento para botar. Tem aqui, os reflexos afetos para se proteger. Contra o ataque técnico, você só metade dano normal. Essa esquiva sobrenatural é boa. Então eu vou meter isso aqui. Eu botaria. Dá para botar, dá para botar. Então é isso aqui. Tá bom, é que dá porra. Oito daria para meter mais um talento? É, mais um talento, mas já não tem talento para colocar. Tenho? Rabu! Tom? Cadê o Zanfa Rabu? Qual o talento novo que ele tem para build dele? Ele tinha... O quê que eu fui? Eu estou aqui, velho. Está indo embora, já volto os trem, velho. O Vitor, não boba fora de live, viu? Não, fica tranquilo da boa demais. Oba! 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 Deixa o Saturne peladinho. Não, não, não. Abaçou. Não, eu saí do jogo para não me acusar de nada. Não, não. Ligado ao inventário. Oba! O Vitor, está ligado que no inventário dele tem a luva, né? Deixa eu ver aqui. Eu saí do jogo ali. Ô Zanfa. Oi. A luva não presta, velho, a luva. É, tu teria que refazer o boneco agora para ganhar a luva. Oi. Não, não adianta. O dedo não vai poder passar no... Vitor, não é para roubar, velho. Roubar fora de live não pode. É sujeira. Sujeirada isso aí. É, né? Sujeirada. Isso aí é sujeirada. Isso aí é sujeira. Rapaz, só para ver... Só para ver... Só para testar. Só para ver como ficaria a build, Vitor. Só para ver como ficaria a build, Vitor. Vai estragar a tua build se tu botar a luva agora. É, não é. Ah, ele ainda ganha mais um de ataque. Poxa, ele não apanha não, é? Ele vai perder dois de dex. Não, ele está com... A buluva vai diminuindo mil do estado dele. Não vai diminuir. Ele só não vai ganhar o dex. É, ele não diminuiu, não reduz? Não. Vou testar a mura aqui. Será que consegue? Ah, bom. Só para ver aqui. Só para ver aqui. Só para testar. Só para testar. Só para testar. Testar o quê, Vitor? Para de roubar, velho. Ele está usando de anel. Estou usando de anel. Estou usando de anel panda também, né? Estou com as duas dagas, Vitor. Estou com as duas dagas, Vitor. Estou com as duas dagas aqui. Estou com os anel e o moleque. Estou com as duas dagas aqui. E eu fui só testar, moleque. Salvei, entre. Já salvei. É o Will. Que o Will tapelaram. Que esse cara é pederasta, velho. Pô, Zafa. Eu não vou lhe roubar, não, Zafa. Sou honesto. Não sou que nem você não. Ladrão. Filho da puta. É, velho. É. Devo ser ladrão sim. Eu fiz, eu conquistei todos aqueles itens meu com trabalho e esforço. Democraticamente. Através do voto. Republicano do povo Através de luta popular Através de Black Beard Aí você vem Zafa, eu tô comendo é cu Não vem me jogar no fogo não Através do Black Beard Através do Black Beard Isso aí é um fantasma Ah, é o comunismo Tudo é culpa do comunismo Mentira Tá ficando de jeito, né Fica, fica de jeito Quarta é o que mesmo? Quarta-feira é o animal Vou falar com o menino aqui Pra deixar tudo alinhado Falou Valeu, valeu